Concedo a palavra o deputado Brizola Neto, PDT Rio de Janeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho hoje aqui a essa tribuna para tratar de um tema que parecia adormecido, parecia esquecido, mas que eu não me canso de lembrar nas palavras do próprio Leonel Brizola, que classificou um desses atos como o maior crime de lesa pátria da história brasileira, que foi o processo das privatizações brasileiras. Agora, a gente pode concluir, senhor presidente, que além de um crime de lesa pátria que alienou o patrimônio público brasileiro, esse também foi o maior crime de corrupção da história brasileira. O livro do jornalista Amaury Ribeiro vem amplamente documentado, e não só ele, matérias de revistas como a revista Veja, não a revista Veja de hoje, mas a revista Veja lá de 2002, quando ela ainda buscava fazer um jornalismo sério, apurou o envolvimento de tucanos de alta plumagem em esquemas de lavagem de dinheiro, em esquemas de compra indevida de imóveis, de instituições públicas, como é o caso da Previ, por gente que deveria, como era o caso do diretor da área internacional do Banco do Brasil, o senhor Ricardo Sérgio, no governo Fernando Henrique Cardoso, que comprou, adquiriu através de laranjas imóveis da Previ. Essa documentação do livro do jornalista Amaury Ribeiro está amplamente divulgada no seu livro, são mais de 100 páginas de documentos que mostram, além das operações irregulares, além da ação, no mínimo suspeita do senhor Ricardo Sérgio, classificado pela própria revista Veja à época como coletor de dinheiro das campanhas do senhor José Serra, no processo das privatizações. Esses documentos revelam triangulações de empresas que surgem com capital social mínimo de menos de 100 reais, senhor presidente, e que do dia para a noite recebem aportes milionários de instituições financeiras internacionais, como o grupo JP Morgan e o Citibank. Empresas que do dia para a noite passam de capitais sociais de 100 reais para mais de 50 milhões de reais. Os documentos estão todos publicados no livro do jornalista Amaury Ribeiro. E esta Câmara, a Câmara dos Deputados, cabe apurar essas denúncias que são amplamente documentadas. Eu mesmo já assinei o pedido de CPI protocolado nessa casa pelo deputado Protógenes e convoco a todos os deputados que têm responsabilidades, não só aqueles que ficaram contra as privatizações, mas aqueles que são contra a prática da corrupção no nosso país, a apoiarem a CPI. Porque o papel dessa casa é ir a fundo nas investigações e desvendar, desvendar todo o processo de privatização da era tucana. Muito obrigado, senhor presidente.